Oi gente, estou de volta aqui e dessa vez para falar sobre tradução. Eu escolhi aqui uma música que tem sido muito pedida e está na minha lista das músicas mais pedidas, mas eu quero falar um pouquinho sobre traduzir uma música do português para o inglês, não é tão simples assim. A não ser que você queira aproveitar só a melodia para falar qualquer coisa, não tem problema. Mas se você quiser transmitir a mesma mensagem dentro daquela melodia, olha, nem sempre é possível. E às vezes tem gente que chega para mim pedindo que eu traduz um funk do português para o inglês, olha, fica difícil. Eu não sou experta em tradução, não sou. Tem gente que é muito melhor do que eu, olha, bem melhor do que eu. E só que como eu canto, então fica mais fácil para eu fazer, porque eu consigo adequar a melodia, as palavras que eu quero dizer. E geralmente eu gosto, se eu for fazer uma tradução, de convir a mesma mensagem. Não é fácil, gente, não é fácil. Veja bem, eu tenho uma lista de milhares de músicas aqui que vocês me pedem para traduzir para o inglês. E eu vou dar uma dica para vocês. Se tiver um nativo de outro país e falar assim, o que essa música aí quer dizer? Faz de conta, você está cantando a música de, sei lá, de Marília Mendonça. E aí vem um cara, uma pessoa qualquer que não entende o seu idioma e pergunta o que essa música quer dizer. Nesse caso que você só vai explicar a música, você não vai cantar. Oi, oi Nise, beijo minha querida, tudo bem? Saudade. Nesse caso que você só vai explicar o que a música quer dizer, o que você faz? Você explica o que a música quer dizer? Você traduz literal para explicar essa parte quer dizer isso, essa parte quer dizer aquilo. Mas se você for cantar, o que a música quer dizer dentro daquela melodia nem sempre se encaixa por vários fatores. Às vezes você tem um tempo musical para cantar uma frase e de repente quando você passa para o inglês, não cabe dentro daquele tempo musical, porque são palavras de mais ou de menos. Aí tem que fazer todo um jogo de cintura para você adequar. Outra coisa é que você traduzir a música não tem que ser ao pé da letra. Você pode falar a mesma coisa em várias outras palavras. Tem várias músicas que foram traduzidas do inglês para o português e vice-versa que ficaram belamente traduzidas. Mas é uma arte fazer isso, não é para todo mundo. Eu mesma não sou muito boa disso, não. Uma vez ou outra dessa inspiração dá certo e vai. A música que eu trouxe hoje é a música Gospel. Muito linda, eu acho muito linda essa música, que é a música Quero Ser Como Criança. Eu acho que quem canta é o David Killen, parece. Acho que sim. Mas veja bem, gente, presta bem atenção. Eu queria muito que tivesse alguém aqui participando, que fosse um nativo do inglês, por exemplo, para ele trocar uma ideia comigo. Porque o brasileiro é muito de afago, ele é muito de beijo, muito de abraço, muito... Ele é muito de toque. E a gente acaba transferindo essa nossa cultura para o contexto religioso. Pedindo Deus para te abraçar, para te beijar, para te colocar no colo. E eu não posso afirmar aqui, com muita certeza, porque não é algo que eu tenho feito em estudo profundo. Se todas as expressões que a gente usa no português, se faz sentido usar no inglês. Por exemplo, tem músicas Góspios que colocam a Deus no contexto de papai, o paizão, intimidade com ele. E você até fala que você calçou o chinelo dele. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Jesus, eu quero calçar o seu chinelo. Tem uma música assim, não tem? Imaginando Deus na figura do pai, da criança pequenininha que brinca com o pai, que calça o chinelo do pai. É uma música que tem toda uma metáfora por trás. É uma música que tem um sentido além do literal por trás daquilo ali. E quando você vai traduzir para uma outra cultura, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de realidade, de maneira de ver Deus diferente, nem sempre vai dar certo fazer a mesma coisa. Então, como eu disse no início, eu não sou um expert da tradução, não sou. Traduzir, pelo amor de Deus, não é assassinar o seu idioma. Você não pode, só para dizer, vou cantar, vou traduzir, que é o pé da letra. Tem que saber, traduzir é uma arte, gente. É arte pura, pura arte. E assim, eu vou mostrar como ficou a minha tradução. Tradução não quer dizer que é das melhores, como eu disse, não sou experta em tradução. Não quer dizer que é das melhores. Eu tentei encaixar várias frases dentro do que foi dito para não perder o sentido. Eu estou aqui olhando para cá porque eu estou dividindo a atenção com vocês e dividindo a atenção com aqui. E eu adoraria depois ter uma opinião de um nativo mesmo. Eu ainda não conseguir esse nativo que não é brasileiro. Que seja de preferência americano ou australiano. De um lugar, um nativo de onde o inglês é a primeira língua. Para mim, falar assim faz sentido. Então, por exemplo, eu poderia pegar a letra e começar a traduzir. Pá, pá, pá. Mas o certo é eu fazer uma consulta. Por exemplo, como se trata de uma música gospel, eu tenho que fazer uma consulta bíblica. Não tem para onde fugir. Eu preciso fazer uma consulta bíblica para fazer uma tradução de uma música gospel. Oi, Sueli. Bem-vinda, querida. Bem-vinda, Mara, Niara. Estou vendo vocês e a Romilda aqui. Todo mundo bem-vindos. Eu estou trabalhando com a tradução da música Quero Ser Como Criança em inglês, do David Killen. E explicando que nem sempre a gente consegue traduzir todas as músicas gospel falando tudo o que a música quer dizer. O que às vezes não cabe dentro da melodia. Para quem canta, entende mais o que eu estou falando. E às vezes você não consegue traduzir a beleza da música. Algumas você consegue. Eu fiz uma tradução e esse vídeo fica gravado. Então vai ficar aqui para todo mundo depois ficar vendo. Quem for muito experto em tradução, que não é o meu caso, vai poder dar uma segunda opinião. E quem for nativo, que ouviu essa música, vai poder dar uma outra opinião também. Para quem não fala inglês e está aqui, depois eu deixo a letra. Se você quiser fazer uma pesquisa, se você quiser aprender a cantar. Porque mais tarde, em outro momento, eu vou ensinar passo a passo como cantar essa música. É uma música belíssima. É uma música que eu cantaria em inglês, porque em inglês mexe com a minha emoção. Da mesma forma como mexe em português. E eu já falei em outro vídeo que não é toda música gospel que eu gosto de cantar em inglês. 99% eu gosto. Mas tem uma música, gente. Tem uma música gospel que eu não... Que ela é lindamente linda em português puramente. Que é aquela música... Ninguém explica, Deus. Não sei se vocês conhecem. Essa música é linda, totalmente maravilhosa. E é uma música que mesmo eu já casei a tradução dela. Ela já existe em inglês. Ficou muito bem. É muito bem colocada em inglês. Mas eu ainda, quando eu canto, eu sinto que toda a minha alma, emoção, fica rendida 100% cantando em português. É uma escolha minha. Essa música, que eu quero ser como criança, ficou muito linda em inglês também. E eu procurei, toda vez que alguém pede pra eu traduzir, o que eu faço? Eu vou na internet pra ver se tem alguém que já traduziu essa música. Eu não achei. O que eu achei? Eu achei o cantor cantando em português e alguém colocando subtítulos em inglês. Quando eu peguei a tradução literal do subtítulo, não encaixava na melodia. Tinha palavra de mais, tinha palavra de menos. Então, o que eu fiz, gente? Eu traduzi. E vai chegar uma parte da música que eu vou mostrar pra vocês. que eu mudei a tradução literal, mas eu disse a mesma coisa de outra forma. Porque as palavras que eu achei pra colocar naquela parte, encaixou melhor melodicamente. Se alguém aí canta, tá entendendo o que eu tô falando. Tomei a rouca, mas vai dar pra dar. Vai dar pra cantar aqui, gente. Então, olha só. Quando você quer falar assim, eu quero, em inglês o verbo querer é want. Só que pra quem ouve muita música, mesmo quem não fala inglês, com certeza já ouviu a palavra wanna. I wanna dance. Quem conhece roupa nova, temos assim. Eu perguntava, do you wanna dance? Quem lembra? Pois é, esse wanna é o want mais o to, que significa querer. Então, pra eu falar assim, quero ser como criança, eu quero ser, em inglês, gramaticalmente falando, eu não posso começar uma frase com o verbo quero. Quem é que quer? Eu que quero? Eu tenho que colocar I, que é eu. Mesmo que eu não traduza o I, pra eu escrever pro inglês, eu preciso colocar esse sujeito. Então, pra traduzir, tem que ter toda essa noção. Apesar de que, no inglês, quando a gente cansa, canta, tem toda uma licença poética que te permite burlar a gramática. Mas, nesse caso, eu vou começar com o I, que é eu quero ser, I wanna be. Como é a palavra like, que coincidentemente, like também significa gostar. Eu gosto de você, I like you. Só que like também é uma outra palavra que é como. Quero ser como criança. Então, fica assim, infelizmente, não dá pra eu digitar aqui as palavras, mas eu vou depois colocar tudo direitinho aqui pra vocês. Então, fica, eu quero ser, I wanna be. Quando você fala, I wanna be, é eu quero ser. Como, like. Como uma criança. Like a child. Em inglês, fica assim, ó. Quero ser, em português, é. Quero ser como criança. Eu vou ter que tentar encaixar, I wanna be like a child, dentro da mesma caixa melódica aqui. Que dá certo, olha só, gente. I wanna be like a child. Perfeito, deu certo. Aí tem, te amar pelo que és. Aí você pode tranquilamente traduzir quase que literal. And, que é I, né? E te amar and love you. Por quem és. Fica mais ou menos assim a tradução literal. Então, for who you are. I love you for who you are. Então, até aí a tradução tá bacana, não precisa mudar muito. Acho que qualquer nativo concordaria comigo que é isso aí mesmo. Eu acho que eu não falei, acho não, eu não falei nessa parte, não sei no resto, né, gente. Então, voltando na primeira parte com a segunda. I wanna be like a child. Aí tem a expressão voltar à inocência. Aí que tá. Voltar pode ser return, que é retornar. Pode ser come back. Aí você escolhe. Quando eu traduzo, eu canto pra ver o que fica mais suave, mais bonito pro meu ouvido. Mas quem vai julgar é você. Vou fazer a pergunta. O que você acha mais bonito se cantar assim, ó. Peraí. Voltar à inocência é come back to innocence. Ou fica melhor assim. Return to innocence. Gente, escreve aqui pra mim quem tá na sala. O que que parece mais suave? Come back to innocence. Ou return to innocence. Então, na hora que a pessoa traduz, principalmente quem canta, ou pelo menos quem tem esse ouvido melódico, ele vai também escolher as palavras que tornam a música mais suave, mais bela ao parecer dele. Mas como eu falei agora, voltar à inocência. Pode ser come back to innocence. Pode ser ir, voltar. Pode ser go back to innocence. Return to innocence. Na minha tradução tá, return to innocence. Eu coloquei return. Mas como eu disse, não que as outras não estejam certas. Aí tem. E acreditar em ti. Oi, Mara. Tudo bem, querida? Sou com muito prazer. E olha só, gente. Quando você fala assim, acreditar é believe. Eu quero falar assim, eu acredito em você. I believe in you. Eu acredito em Deus. I believe in God. Eu acredito no sistema. I believe in the system. Eu não acredito. I don't believe. Alguém fala pra você uma coisa que você quer falar assim, ah, eu não acredito nisso. Aí você fala, I don't believe it. Esse it quer dizer isso. I don't believe it. É uma expressão. Por que que aprender com música é tão bom? Porque você pega uma parte da música e você pega essa mesma frase que você cantou pra Deus, pro namorado, pra qualquer pessoa. E você transforma em uma outra frase do seu dia a dia. Então perceba, eu tô aqui com a música, né? And believe in you. E acreditar em ti na música. Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Tá dando um tchutchu aqui. E aí você pega a palavra believe da música e pega e traz pro seu contexto. Se eu posso falar na música And believe in you, como é que eu posso usar agora essa palavra pra falar com as pessoas. Aí você adequa o seu contexto. Igual eu falei agora, eu acredito em você. I believe in you. E aqui na música pra falar e acreditar em ti And believe in you. Essa parte que foi mais difícil, no meu ver, né? Que às vezes eu sou levado pela vontade de crescer. Eu traduzi aqui, assim. Mais das vezes sou levado pela vontade de parar de acreditar. Porque eu não sei se no inglês faz sentido essa expressão. Ah, eu tô com vontade de não crescer mais. Tem muita coisa que faz sentido no nosso idioma. A metáfora faz sentido pra gente. Eu teria que sentar com o nativo, cristão de preferência, porque é um linguajar muito bíblico. Ou até não. Qualquer nativo poderia me dizer se faz sentido. E faz sentido se eu falar assim em inglês, por exemplo. Sometimes I'm taken, às vezes eu sou levado, pelo desejo, by the desire, of growing up. Eu já morei fora do país, mas não quer dizer que eu sei tudo. Eu não sei muita coisa. Igual eu não sei muita coisa em português. mas no meu ouvido soa estranho. Pode ser que não seja. E eu teria que perguntar então pra alguém mais experiente, um tradutor juramentado, alguém que tem mais experiência em tradução, ou mesmo um nativo. Então, eu coloquei o seguinte, que às vezes eu sou levado pelo desejo de não acreditar mais. Então perceba, eu não coloquei crescer, mas se você ler o contexto de toda a tradução, você vai ver que eu trouxe a mesma mensagem. Então você tem que olhar a tradução como um todo. Então fica assim, ó. As vezes sou levado pela vontade de parar de acreditar. Não tô falando parar a vontade de acreditar. Perceba, eu mudei a mensagem de fato. Eu mudei. Porque eu não consegui adequar porque eu não sei se faz sentido. Porém, como eu disse no início, no final do dia, no final das contas da música, eu trouxe a mesma mensagem. Aí eu coloquei, e me torno independente. And become independent. Eu acho que fez sentido. Eu teria que ter uma pessoa pra me comprovar. And become so independent. Aí tem, e deixe de simplesmente crer. Como eu já falei lá em cima, que eu sou levada pela vontade de não acreditar mais, se eu colocasse crer de novo aqui, ia ficar muito redundante e estranho. O que eu coloquei? Olha como ficou traduzindo a minha parte. Mas às vezes sou levado pelo desejo de parar de acreditar, me torno independente e deixo a minha fé de lado. Ou seja, quando você fala que quer ser um adulto espiritual e não quer mais acreditar, se você pegar o que eu disse aqui, a música original disse, é tudo a mesma coisa. Então, traduzir é isso. É essa arte de convir a mesma mensagem falando de formas diferentes. E como depende também da interpretação que quem está ouvindo dá, se ele não estiver conectado com a essência da mensagem, ele pode simplesmente falar só a tradução está errada. Porque ele não captou a essência. Então, música, gente, não importa se é religiosa ou não. Música, ela toca a alma. Música é algo divino. Independente se você crê em Deus ou não. Não tem nada a ver. Você tira o nome de Deus pra não ficar algo aqui religioso. Música é do ser humano. Tá na alma do ser humano. Por isso que a gente chora, tem música que deixa você com raiva. Isso é algo, é a energia da música. Ela é assim, as vibrações energéticas mexem com a gente. Então, se a pessoa não estiver conectada com essa essência, ela vai puramente julgar a sua tradução. Tá errada. Tá certa. Não foi isso que disse. Ah, a palavra tá falando amor. Você falou fé. Entenda o que eu tô falando? Então, ficou assim, ó. Voltando aqui. Mas, às vezes, sou levada, né? Ficou assim. Mas, às vezes, sou levada. Pelo desejo de parar de acreditar. E me torno tão independente. Que deixo a minha fé pra trás. Aí, depois, quando chega a parte que eu acho mais linda. Acho muito linda essa parte. Eu fiz um jogo de palavras. Porque, assim, no original fica. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Eu vou voltar ao que eu falei no início. Nós, brasileiros, somos muito de toque, de carinho, de beijo. E a gente traz isso pro contexto religioso. Não que lá fora, numa música em inglês, não tenha a palavra Deus me abrace. Deus me beije. Isso é muito brasileiro. Tem o beijo de Deus. Tem, mas isso é muito... Se você pegar as músicas do contexto brasileiro, a gente é muito mais pegajoso quando falar de Deus do que os americanos, por exemplo. Isso é cultural. Muito cultural, gente. Tem estilo de música gospel que tem no Brasil que você não vê por aí. Muito cultural. Tem estilo musical na nossa cultura que parece que eu tô cantando pra um homem ou o que seja, pra o amor da sua vida. Parece que é romântica. Porque a nossa cultura permite isso. Entenda, eu não tô aqui fazendo crítica. Eu tô aqui falando como é a nossa cultura. Tem música que você não entende se é pra Deus, se é pro namorado, que a gente não entende. Entendeu? E aí, isso não acontece em outras culturas. Como é que eu traduzo uma música dessa? Me fala. Aí, chega um americano ou que seja de outro país e fala assim, o que essa música quer dizer da sua igreja? Ah, tá dizendo que eu tô pedindo isso pra me beijar. Hã? Pra gente é tão normal, gente. Porque a gente, assim, por exemplo, é tão cultural. Quando eu trabalhava numa escola no Japão, eu não podia, quase que não podia, nesse negócio de ficar pegando a criança. Ai, que fofinho que você é que... Não pode ficar fazendo isso. Nos Estados Unidos, pode ser assédio. Então, quando no Brasil você pode beijar e abraçar todo mundo, você transfere isso pra sua crença. O que é totalmente compreensível e lindo. Imaginar Deus te beijando, te abraçando, te chamando de fofo. Eu posso falar isso pra Deus na minha cultura, mas vai falar isso em outras culturas e não funciona assim. Então, nem sempre dá pra traduzir aquilo. Tem música que eu prefiro nem traduzir. Porque se eu for falar, eu começo a descaracterizar tanto aquela música que ela deixa de ser o que ela é. Entendeu? Eu acho que tem como falar Deus, eu não quero viver sem teu afago. O afago eu já não achei. Eu não... Não achei nada parecido com falando em inglês Deus, eu quero ter o afago. Deve ter. Eu não achei. Eu não tô falando que não é possível. Eu acho que é, mas eu não achei. Mas quando você fala assim, eu não posso viver sem teu amor, sem teu afago, sem tua presença, tem várias formas de falar a mesma coisa. Inclusive, eu que ser mais criativa e pra não ficar assim, não posso viver, não posso viver, não posso. Eu usei os verbos não poder e não querer. Então, por exemplo, se na primeira parte, no original, fala assim, não posso viver, eu coloquei não posso. I cannot live. Aí, no original, fala longe do seu amor. Do seu amor foi ótimo. Longe do seu amor. Seria assim, far from your love. Eu gosto muito da palavra without. Acho linda. Without. Eu coloquei without, que ficou assim, não posso viver, I cannot live. Na minha tradução, without your love, oh Lord. Na tradução original, o pé da letra ficaria, I cannot live, far from your love. Também ficou lindo. Eu prefiro without. te perceba. Ah, mas a tradução literal, você errou a palavra. Não errei a palavra. Na minha licença poética, eu falei a mesma coisa com a palavra que eu prefiro. Mas, se for a tradução literal, é far from your love. E depois, não posso viver longe do teu afago. Eu não achei uma palavra chamada de afago. E eu não quis colocar de novo, não posso, quis colocar, não quero. aí eu coloquei don't wanna live. Eu gostei dessa troca de palavras, achei mais criativo. Na tradução, no português, acho que tá perfeito como tá, não tem que mudar, né? Mas, em inglês, então, a segunda parte, don't wanna live. Eu posso colocar, não posso ver sempre o toque, que é o toque curador, né? O toque, quando falar de toque no inglês, se refere ao toque de cura, ao toque de benção. Então, eu posso falar don't wanna live without your touch. Oh, Lord. Perceba, afago é um tipo de toque. Então, eu chamei de touch, que é touch, não é touch, é touch. Então, don't wanna live without your touch. Oh, Lord. Aí, depois fala, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não achei que coubesse dentro dessa melodia. O que que eu optei por colocar? Não quero viver sem tua presença. Então, eu vou colocar I cannot live without your presence. Oh, Lord. Gente, a presença de Deus, perceba, tudo é metafórico. Quando você fala de abraço, você imagina o que? Cercando você. Uma presença cercando você. Por isso que traduzir, tem que ler as entrelinhas, gente. Tem que sentir. Tem que ver o que que tá acontecendo ali. O que que ele quer dizer com isso? O que que ele tá sentindo no momento? Então, às vezes, você troca muitas palavras, mas fala o sentido e a essência daquilo que tá sendo dito. Então, eu coloquei assim, não posso, não quero viver sem tua presença, Senhor. E depois, no finalzinho, que ele fala assim, abraça-me com teus braços de amor. Ele canta assim, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Três vezes, a mesma coisa. Eu poderia ficar o tempo inteiro, embrace me, embrace me, só que na sonoridade do embrace me repetindo, eu não achei que ficou belo. O que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de várias palavras dentro desse cunho religioso, de fé, de intimidade com Deus, que quisesse dizer a mesma coisa. Então, quando você fala assim em inglês, hold me, esse hold é me abraçar. Embrace seria algo muito mais formal de dizer, mas hold me tight é você me abraça bem forte, tem a expressão hold me secure, me abraça com segurança, tem a expressão hold me strong, me abraça forte, tem a expressão hold me forever, me abraça para sempre, tem várias expressões. Hold me close, me abraça bem perto, junto a você. tem a expressão draw me, que é me chegue para junto de ti, gente, tem várias expressões, eu não preciso literalmente ficar falando só hold, hold, eu posso falar draw me close to you, tem uma música até que é assim, draw me close to you, traz-me para junto de ti. Então, eu poderia falar assim ao invés de abraça-me, embrace-me, o que eu não faria, porque eu acho que é muito formal e não soou tão lindo assim no meu ouvido, não estou falando que não está bonito, mas eu posso cantar essas três frases. Hold me secure, hold me secure, hold me strong, eu posso falar hold me secure, hold me strong, eu posso falar hold me forever, posso falar hold me forever, por exemplo, e depois, com os teus braços de amor, gente, uma expressão muito linda, que é with your everlasting arms, with your everlasting arms, então assim, gente, essa música é muito linda, melodicamente falando, a letra dela também é muito linda, eu acho que quem escolheu aqui é uma boa escolha, eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque aqui está dando uma panha aqui no meu celular, dizendo que está sem memória, então gente, tem essas possibilidades e probabilidades, e quando você for traduzir, tenha em mente a coisa mais importante, que para você convir a mesma mensagem, você não tem que ser literal, não tem gente, não tem que ser literal, e você pode fazer um belo trabalho, cantando belamente, falando belamente, aquelas palavras ali, e quando é o oposto, muito cuidado, quando você pegar uma música em inglês, só porque tem palavras como aleluia, como God, que é Deus, não quer dizer que está falando de Deus, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre aquela música aleluia, que é muito famosa, tipo assim, bam, 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 todo mundo ama, chora, mata e morre pela música, que é uma música que foi, inclusive faz parte da playlist, daquele desenho Shrek, que é a música aleluia, aleluia, essa música foi belamente traduzida para o português, mas assim, traduzida ou versada, é difícil dizer, porque a maneira como foi colocada no português não tem nada a ver com o original, foi literalmente versada para outras palavras, porque a letra original não tem nada a ver com o contexto religioso, só porque o cara falou aleluia, então por exemplo, eu olho para você e falo assim, nossa, aquela lâmpada queimou, você ficou três meses sem trocar aleluia, até que enfim, você trocou a lâmpada, né, só porque eu falei aleluia de Deus, então cuidado quando você for querer cantar no seu contexto religioso a música de fora, porque disse aleluia, eu acho assim, que você pode aproveitar a melodia e mudar a letra, claro que pode, não tem nada contra isso, só não ache que porque tem aleluia que o original fala de Deus, só isso que eu estou te pedindo, então muito cuidado, então gente, é isso aí, essa foi a live do dia, eu estou com o compromisso de todo dia vir aqui, nem que seja para dar um beijinho de beija-flor, falar qualquer coisa, e eu tinha essa música que eu tinha que postar, porque é uma música que é muito linda, estão me cobrando, e foi a música que me tocou hoje, gostei muito mesmo, é uma música que eu já conheço há muito tempo, mas eu gostei de traduzir, gostei de compreender um pouquinho mais dela, e viver essa, como é que eu digo, essa arte da tradução, então em um outro momento, eu vou cantar essa música do jeitinho que ficou traduzida, e você fica livre para fazer a sua própria tradução, então minhas queridas, meus queridos que estão aqui, para vocês um grande abraço, boa noite, espero que vocês curtam, e quem sabe, quem sabe aprendeu a cantar essa música, é que eu sempre digo, que até o chuveiro merece ouvir a pronúncia correta, então gente, um grande abraço, e a gente se vê até mais, beijinho, beijinho, tchau, tchau meninas, tchau para vocês.